Eu convido você para abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Filipenses 2 de 1 a 11. Filipenses 2 de 1 a 11. Filipenses 3 de 1 a 11. Filipenses 3 de 1 a 11. Filipenses 3 de 1 a 11. Amém. Irmãos, esse texto trata de relacionamento. Paulo traz à tona, muito provavelmente o texto mais robusto da Cristologia de todo o Novo Testamento. Paulo não é um teólogo de gabinete, que escreve sobre as grandes doutrinas da fé cristã, assentado numa escrivaninha, refletindo numa biblioteca, mas ele escreve teologia, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, para resolver problemas de relacionamento na igreja local. Se vocês perceberem, Paulo plantou esta igreja, a igreja de Filipos, na sua segunda viagem missionária. E quando Paulo sai desta cidade de Filipos, deixando para trás esta igreja, esta igreja passa a ter uma característica muito especial. E ele diz isso no capítulo 4, no versículo 15 desta mesma epístola, informando que aquela igreja, se associou com ele, no tocante a dar e receber. Tornou-se parceira do ministério de Paulo, eu diria para vocês, que a igreja de Filipos, era uma igreja missionária. Não só logo que Paulo saiu de Filipos para Tessalônica, ela sustentou Paulo na cidade vizinha, mas quando Paulo estava preso em Roma. Aquela igreja se preocupou em mandar Epafrodito a Roma, para suprir as necessidades de Paulo. Diria para vocês, que aquela igreja, portas para fora, era uma benção. Visão missionária, amor aos missionários, investimento na obra missionária. Mas a igreja de Filipos tinha um problema, portas para dentro, a igreja não estava lidando bem, nos relacionamentos internos. Uma igreja que tinha uma visão ampla, para fora dos portões. Mas uma igreja que estava com dificuldade em resolver os seus problemas, domésticos. Se não, vejamos. Olha aí capítulo 4, verso 2. Aquela igreja, tinha um grupo de mulheres, se fosse dentro da igreja preteriana, dizíamos que era a safra da igreja. E duas irmãs ali, não estavam conseguindo viver mais em harmonia. Olha aí capítulo 4, verso 2. Rogo a Evódia, rogo a Cíntia, que pensem concordemente no Senhor. Essas mulheres não eram membros apenas anônimas, incógnitas da igreja. Porque Paulo diz no verso 3, que elas juntas se esforçaram com Ele no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, eram mulheres de vanguarda. Eram mulheres ativas na dinâmica do ministério da igreja. Num dado momento aquelas mulheres se desentenderam. Num dado momento aquelas mulheres não caminhavam juntas mais. Num dado momento aquelas mulheres não pensavam mais concordemente. Se você perceber, no capítulo 1º, no versículo 27, Paulo toma de novo esse assunto do relacionamento doméstico. E diz que havia problema lá. Então ele escreve no verso 27 assim. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo diz isso porque sabia que havia problemas dentro daquela igreja, dos irmãos não conseguirem se relacionar. Mas agora no texto, que nós acabamos de ler. Dos versos 4 e 5, ele deixa isso claro. Qual era o problema que existia dentro da igreja. E ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Em outras palavras, dentro daquela igreja de Filipos, havia partidos. Havia grupos. Havia panelinhas. Havia guetos. Havia gente naquela igreja, que estava trabalhando, desde que o grupo dele se projetasse. Desde que o grupo dele aparecesse. Mas havia mais, havia dentro daquela igreja, algumas pessoas que estavam trabalhando, mas para que o nome dele recebesse as luzes da riba alta. Para que os holofotes acendessem em cima dele, ele chama isso aí de vanglória. Tinha gente naquela igreja que só pensava nele mesmo, não no que era do outro. A grande questão é, como é que Paulo lida com isso? Como é que Paulo resolve isso? Ele está preso em Roma. Essa igreja está muito longe dele. Mas ele ama essa igreja. Essa igreja era a sua coroa, era a sua alegria. Ele tem sido ajudado por essa igreja. Ele tem sido sustentado por essa igreja. Essa igreja é missionária, essa igreja tem uma visão ampla para o mundo. Mas essa igreja não está conseguindo resolver os seus problemas pessoais, domésticos e internos. Então chama a sua atenção para o fato de que é nessa conjuntura, é que o apóstolo Paulo introduz a doutrina de Cristo. A Cristologia. Para resolver um problema prático na igreja. É nessa conjuntura que ele vai nos ensinar algo glorioso. Como resolvermos problemas de relacionamento. Seja dentro da nossa casa. Seja lá no nosso trabalho. Seja dentro da igreja que frequentamos. Vejam vocês, que há duas filosofias de vida. A primeira delas, eu diria para você, que estaria lá no capítulo 1, versículo 21 desta carta. Quando ele diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas você poderia ter um outro estilo de vida, no capítulo 2, versículo 21. Ele diz assim, Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Você só pode viver numa ou noutra filosofia. Ou Cristo vem primeiro na sua vida, ou você busca o que é só para você. Ou você é uma pessoa egoísta, ou você é uma pessoa cristocêntrica. Ou Jesus ocupa o primeiro lugar da sua vida, ou o seu eu ocupa o primeiro lugar da sua vida. Mas Paulo, nesse texto, vai nos mostrar que você pode ter três estilos então de vida, no que tange a essa questão relacional. Ou Cristo vem primeiro, para mim o viver é Cristo. Ou eu venho primeiro. E ele vai dizer isso, no capítulo 2, versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio. Ou, você pode olhar um outro estilo de vida. Que está aí no capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Então, a lógica da nossa vida é a seguinte. Primeiro Cristo, depois o outro, depois eu. Se você coloca o eu na frente, e o outro depois, então Cristo fica lá para trás mesmo. Em qual dessas bandeiras nós estamos? Quem nós somos nos nossos relacionamentos? Cristo primeiro? Depois o outro? Depois eu? Ou eu primeiro? O outro depois? E Cristo se perde nisso. Como Paulo vai resolver esse problema da igreja? Então, chama a sua atenção que Paulo, para resolver esse problema de relacionamento, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, é que ele introduz a doutrina da Cristologia. Como é que ele faz isso? Confira comigo. Capítulo 2, versículo 5, ele diz assim. Entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Talvez você possa dizer, ah pastor, o senhor está me dizendo isso, porque eu não conheço a pessoa com quem eu convivo, lá dentro da minha casa. Não dá não. É complicado. A pessoa dá azia em copo de bicarbonato. Se eu contar a minha história para o senhor, o senhor vai me dar razão. Há poucos dias, uma pessoa me ligou e falou, pastor, chega, não dá, eu vou me divorciar mesmo. Não dá não. Não aguento não. Agora, preste atenção, Paulo diz o seguinte, olha, você quer resolver o problema, você quer conviver bem com a pessoa, você quer costurar a comunhão, amizade, relacionamento com a pessoa, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha para ele. E quando Paulo evoca a doutrina de Cristo, ele começa com a humilhação de Cristo. Começa com a humilhação de Cristo. De que maneira ele faz isso? Primeiro, confira aí, ele começa a mostrar para nós que Cristo abriu mão dos seus direitos. Você pode olhar aí comigo, versículo 6, vamos lá? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, serigua a Deus. Deixa eu só explicar algo maravilhoso aqui. A palavra forma, que tem aí no versículo 6, é uma palavra muito importante na língua grega. E havia duas palavras gregas, para a palavra forma, a palavra esquema e a palavra morfê. Esquema é uma forma que está mudando todo dia e toda hora. Morfê é uma forma inalterável e imutável. Quando Paulo diz no versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, é claro que ele não usa a palavra esquema. Ele usa a palavra morfê. Porque Jesus é Deus. Antes de se encarnar, depois de se encarnar, depois de ressuscitar, e enquanto está na glória, para sempre, ele é Deus. Nunca deixou de ser. Agora, veja o que ele argumenta. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, serigua a Deus. Eu pergunto a você, se Jesus Cristo se apresentasse, eu sou Deus, ele estaria usurpando alguma coisa? O que é usurpação? É ocupar um lugar, que de direito, não pertence a você. Mas Paulo diz, que sendo ele Deus, ele abre mão. Ele abdica, de direitos que ele tem. Então, se você acha que você está abrindo mão demais, que você está cedendo demais, que você está sendo tolerante demais, que você está fazendo demais, para se relacionar, olha para Jesus. Olha para Jesus. E Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Seus argumentos vão cessar, vão cessar. O que mais ele diz? Versículo 7, vamos juntos comigo? Vamos? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Preste atenção que Jesus não foi esvaziado. Ele se esvaziou. Ninguém o esvaziou. Ele se esvaziou. Agora, para você entender a linguagem do auto esvaziamento de Jesus, você tem que entender quem ele é. Como Deus. Então, vamos lá. Fazer um exercício de teologia sistemática aqui. Quais são os atributos que só Deus tem? Primeiro, nós chamamos isto de atributos incomunicáveis de Deus. Ele tem e não nos deu. Não nos transferiu. Não repartiu conosco. Primeiro, ele é auto existente. Eu não derivo a vida dele de ninguém. Segundo, ele é imenso. Terceiro, ele é infinito. Quarto, ele é eterno. Quinto, ele é imutável. Sexto, ele é onipresente. Sétimo, ele é onipotente. Oitavo, ele é onisciente. Nono, ele é transcendente. Em outras palavras, ele é maior do que tudo quanto existe. Se os cientistas dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Significando que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outro. Pois Jesus sendo Deus é maior do que tudo isso. Não há um centímetro desse universo onde eu não posso dizer isso aqui é meu. Eu criei isso aqui. Estou aqui. Sou senhor e dono disso aqui. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora Paulo diz que ele se esvaziou. A ponto, se torna um zigoto. Um embrião, um feto, um bebê. Nasci de uma virgem. Enfachado em panos, colocado em uma manjedoura. Você acha que você tem feito tudo mesmo? Você ainda argumenta que você tem dificuldade em relacionar-se com alguém na igreja, na sua casa, na sua parentela, no seu trabalho. Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas vamos um pouquinho adiante. Ele diz ainda, por favor observe comigo no verso 7, que ele diz que ele assumiu a forma de? Servo. 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 Deixa eu só dar um exemplo. Para você entender a linguagem de servo. Vocês se lembram, quando Jesus mandou Pedro e João preparar um lugar para eles comerem a Páscoa? João preparou com Pedro, com todas as orientações precisas de Jesus, o cenáculo. Quando estava a mesa pronta e posta, estava lá o cordeiro assado, estavam lá os pães sem fermento, estavam lá as ervas amargas, estava lá o vinho, e do lado, uma bacia com água e uma toalha dependurada. Sabem porquê? Porque não se assentava a mesa sem lavar as mãos e os pés, porquê não? Porque as mesas não eram como as nossas, de enfiar o pé de barra da mesa e se esconderam os pés sujos. As mesas eram baixas, a pessoa reclinava no cotovelo e os pés ficavam expostos, bem perto do nariz do outro. Ninguém andava em Israel, sobretudo perto de Jerusalém, sem pés sujos, porquê Jerusalém está na boca do deserto, da Judéia. Até hoje. O grande problema é que o papel de lavar os pés de alguém, era o papel do servo, do escravo. Eles não tinham os serviçais entre eles, quem vai tomar a iniciativa? O constrangimento de alguém assumir esse papel, resolveram assentar-se na mesa de pés sujos mesmos. Aliás, o papo que rolou entre eles, é quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós vai ter mais projeção no reino? E quando Jesus percebe que eles não têm esse espírito de serviço, de humildade, Jesus os choca, levantando-se da mesa, singindo-se com a toalha e pegando a bacia, para lavar os pés deles. O Pedrão ficou muito chocado com isso. Senhor, o senhor vai lavar os meus pés. Não, mas isso eu não vou deixar, de jeito nenhum. O senhor nunca vai me lavar os pés. Eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto. E Jesus, se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não tens parte comigo. Então faz o seguinte, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor dá uma lavada na cabeça também. Quando Jesus recolhe e volta, ele diz assim, vós me chamais, ô mestre, não diz um mestre não, ô mestre e ô senhor, e fazeis bem porque eu sou. Eu porém vos dei o exemplo. Paulo, você acha que você tem servido mesmo? Você tem servido mesmo na sua casa, na sua família, na igreja? Você está brigado com alguém, você não conversa com outra pessoa, você faz o seu grupinho, e você acha que você não consegue mesmo conviver com alguém? E Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também, em Cristo Jesus. Mas tem mais, confira comigo, versículo de número 8, A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ora, agora ele vai ao fundo do poço, da humilhação. Agora, ele acolhe e recebe a pior forma de morte, que era dedicada aos malditos, maldito aquele que for dependurado no madeiro. Agora, ele assume esse lugar de sacrifício, não porque ele é maldito em si, ou tenha pecados que correspondam àquela forma de penalidade de morte, mas porque ele assume o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar, e carrega sobre si o nosso pecado, e por nós ele morre a morte humilhante de cruz. E você vem me dizer que não consegue conviver com aquela pessoa da sua família? Que você não consegue se relacionar com fulano, com beltrano, com ciclano, porque ela é complicada demais? Até que ponto você já se sacrificou? E Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está fazendo? Pegando teologia, e aplicando na prática, como resolver os problemas de relacionamento? Dentro da igreja. Prestem bem atenção, antes de falar da exaltação de Cristo, vejam comigo, porquê que nós temos problemas, dentro de casa, dentro da igreja, nos nossos relacionamentos? Primeiro, vamos ver o versículo 3, nada façais por partidarismo. Irmãos, é até possível que haja dentro de uma igreja, ou dentro da família, ou dentro da parentela, ou lá no nosso trabalho, preferências de amizade. É até provável que você seja mais próximo de uma pessoa do que da outra. Porém, preste atenção. É pecaminoso, quando você tem partidos dentro da igreja, ou dentro da família, ou em qualquer outro lugar. Você acha que ainda é possível uma igreja ter partidos? A igreja de Corinto tinha, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E quando Paulo trata desse assunto na igreja de Corinto, o que é que ele diz? Quando você tem divisões internas na família, na igreja, isso é sinal de quê? Diz ele. De imaturidade espiritual. De ser bebê espiritual. Sabe o que que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Que maturidade espiritual não é só conhecimento. Eu posso ser um teólogo e ser imaturo. Eu posso ser um doutor em teologia, e não saber me relacionar com a pessoa do meu lado. Talvez hoje, pastor Orival, e nós temos conversado tanto isso, muitas vezes. Uma das coisas que aflige, às vezes, o nosso coração, é perceber como a igreja brasileira, tantas vezes, em alguns sectores, em alguns segmentos, buscam conhecimento, pelo conhecimento. E o conhecimento, pelo conhecimento, incha. Traz soberba. E eu sei muito, mas eu não consigo me relacionar. Eu sei muito, mas eu não consigo conviver. Eu sei muito, mas não consigo olhar para o meu irmão, estender a mão a ele. Isso é imaturidade, eu posso saber muito, isso é imaturo. Mas tem mais, Paulo diz assim, nada façais por vangloria. Veja você que o verbo é fazer. Não estou falando de gente, que esquenta a mão de igreja, só não. Estou falando de gente de ativa, gente de vanguarda, gente que está trabalhando, gente que está fazendo a coisa acontecer. Mas gente que está fazendo a coisa acontecer, com a motivação errada. Que não está promovendo a glória de Deus, mas do seu próprio nome. Ou do seu próprio grupo. Ou da sua própria vertente teológica. Ou da sua própria bandeira doutrinária. Em que a glória não é de Cristo, a glória é do homem. E Paulo diz assim, não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Em outras palavras, você quer ter sucesso nos seus relacionamentos? Não bote o eu na frente, bote o outro na frente. O outro vem primeiro. Eu hoje na escola dominical aqui da tarde, estava repartindo com os irmãos um princípio de neemias. Aliás, eu vejo isso até como um princípio de retórica. Se você estiver falando de uma coisa boa, a duas pessoas fazendo, você uma delas e a outra pessoa. Nunca diga assim, eu e o fulano fizemos. Fica feio, não é bonito, não é polido. Você diz, fulano e eu fizemos. Fulano e eu realizamos. Agora, se você está confessando pecado, aí você diz, eu e fulano erramos. Eu e fulano pecamos. Perceberam o princípio? Olha para neemias 1 e você vai ver isso. Nunca coloque o seu eu na frente, coloque o outro na frente. Não tenha em visto que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. No versículo 3, ele chega a ir mais longe, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Mas isso não é força de linguagem não, isso vem aqui do coração. Já pensou? Marido tratando a esposa assim? A esposa tratando o marido assim? Os pais tratando os filhos assim? Os filhos tratando os pais assim? Lá na sua empresa, você tratando os seus funcionários assim? Ou tratando o seu par assim? Quantos dilemos nós não resolveríamos? Quantas tensões nós não atenuaríamos? Mas confira com você ainda. Olha o versículo primeiro. Eu vou dizer algumas palavrinhas para você sublinhar. Se há pois alguma exortação em Cristo, sublinha a palavra exortação. Se há alguma consolação de amor, sublinha a palavra consolação. Alguma comunhão do Espírito, sublinha a palavra comunhão. Se há entranhados afetos e misericórdia, sublinha a palavra entranhados afetos e misericórdia. Tira isso dos relacionamentos. O que que sobra? O que que sobra? Sobra mágoa. Feridas. Amargura. Ressentimento. Divisão. Frieza. Desamor. E aí Paulo, no verso 2, dá uma ordem. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Em outras palavras, irmãos, Por que estou trazendo para vocês esta palavra hoje? Eu acho que quem é membro desta igreja, quem tem vindo aqui com frequência, sabe disso. Pastor desta igreja, o pastor Erival, tem nos convocado, nos conclamado, constantemente, diariamente, semanalmente, mensalmente, todo o tempo, para que esta igreja entenda o seu momento histórico, e experimentar aqui em São Paulo, um grande avivamento, e um expressivo crescimento para a glória de Deus. E nós precisamos entender outra coisa, se nós queremos experimentar de Deus, algo grandioso, nós precisamos trabalhar aqui dentro, a nossa vida. Porque a Bíblia diz que, é quando há união entre os irmãos, que ali, Deus ordena a sua vida e a sua bênção, para sempre. Deus tem muito povo nesta cidade. Para onde você acha que Deus vai mandar os seus? Para uma igreja que está brigando? Para uma igreja que está criando confusão? Para uma igreja que uma pessoa chega e nem é notada? Para uma igreja que uma pessoa entra e ela não recebe um abraço? Ela não se sente amada, acolhida, bem-vinda? E eu louvo a Deus, porque esta igreja, tem demonstrado esse amor, esse cuidado. Pastor Edival tem dito, eu concordo com ele, a nossa junta diaconal, é uma das melhores do mundo. A pessoa chega lá no pátio, e essa pessoa bem recebida, um diácono, deixa o seu carro comigo, eu vou estacionar, estaciona bem, não conheço nenhuma vez que um carro foi amassado aqui, se amassar também, perdoe em nome de Jesus. Esses irmãos chegam uma hora antes do culto, e vão embora uma hora depois do culto. Você chega aqui na frente, tem alguém para abraçar você? E nós queremos ser esta igreja amável, aberta, calorosa, que gosta de gente, que se importa com gente, então em nome de Jesus, se porventura você perceber que o seu coração está inclinado, para alguma forma de olhar para você, ou para o seu grupinho, que você gosta, que você ama, vão parar com isso, porque o nosso projeto é que Cristo seja exaltado aqui, primeiro Cristo, depois o outro, depois eu. Agora preste atenção, vamos voltar para o ensino de Paulo sobre Cristo. Cristo, sendo Deus, não julga como usurpação o ser igual a Deus, depois ele dá mais um passo e se esvazia, depois ele dá mais um passo e se torna servo, depois ele dá mais um passo e se sacrifica, depois ele dá mais um passo e morre morte de cruz. Deus, não tem como humilhar mais, aí começa o processo de volta, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Em outras palavras, Deus super exaltou Jesus, a palavra que está aqui na língua original, confira comigo no versículo de número 9, Deus o exaltou sobremaneira, no grego uma palavra só, Deus exalta Jesus, acima de qualquer outra possibilidade de exaltação, por causa do princípio, aquele que se humilha, será o quê? Exaltado. Então se Jesus Cristo é o exemplo para nós, tende em vós o mesmo sentimento que ou também em Cristo, também quando você segue o princípio de Cristo, Deus faz o mesmo com você, Deus exalta você. Agora, preste atenção no outro princípio. Quando fala do esvaziamento, diz o texto, Ele se esvaziou. Quando fala de humilhação, Ele se humilhou. Mas olha o verso 9 agora, quando fala de exaltação, não, Ele não se exalta, isso é maravilhoso. Poderia estar escrito assim, pelo que Ele se exaltou sobremaneira, não, não está escrito isso. Ele foi exaltado, e exaltado pelo Pai. Você se humilha, Deus o exalta. Quando você se humilha, Deus exalta você. Deus ama a humildade, Deus odeia e luta contra a soberba. Mas veja você que a exaltação de Cristo, ela é uma exaltação incomparável, e ela exige rendição de todos, ... porque está escrito no versículo de número 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. ... rendição de todos, de anjos, de homens e de demônios. É uma rendição que exige uma proclamação universal, para que todo o joelho se dobre. E confesse que Jesus Cristo é Senhor. É uma exaltação que tem um propósito, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outras palavras, o Pai o exalta, sobremaneira, mas quando Ele é exaltado sobremaneira, Ele devolve a glória, para o Pai. E aí Paulo diz assim, tende em vós, o mesmo sentimento, que houve também, em Cristo Jesus. Se você olhar para o exemplo de Jesus, você nunca vai ter dificuldade de se relacionar. A ponto de dizer, não, com esse eu não convivo não. Você vai perceber que tem mais uma milha para andar. Você vai perceber que se Deus colocou alguém complicado na sua história, é porque Deus está trabalhando em você, para transformar você, uma pessoa parecida com Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.